Fala seus potos, Dragoazinha aqui na área, trazendo pra vocês esse jogo fodaço que vai dar o que falar. Rounds Online, The Last Road, muito foda. Esse jogo, ele é uma mecânica TPS, ele é muito, o lado dele é mais o PVE mesmo, quem é PVE vai se divertir pra caralho, que ele tem um sistema aqui de RPG embutido, que é muito show de bola, caralho. O PVP dele é muito lunático, é a palavra que eu escrevo, porque ele é muito esponjudo, ele é pior do que o Dizel, ele é muito, ele é tipo, muito esponja, é igual o Dizel, mas ele é pior do que os MRC, né? Pronto, galera, esse aqui é a primeira fase do jogo, se chama Patrol. Ele é uma fase onde você simplesmente faz uma patrulha em um lugar aqui, pra ver se tem muito zumbi pra você matar. Incrivelmente aparece muito zumbi pra matar. Pronto, no caso aqui, galera, vocês vão se acostumar logo com esse sistema aqui dele. Quando você tem duas armas, é que um dos MR, como alguns jogos que tem arma primária e secundária, só que aqui é diferente, aqui as armas, no caso, ficam no mesmo slot, no caso, o número 1. Você, quando quiser trocar pra sua arma nas costas, você aperta 1 novamente, e assim vai, entendeu? Ele troca assim. Quando você aperta 2, você troca por uma pistola, e o 3 é uma granada, eu não tenho, porque eu sou pobre. Ah, eu tenho! Eu tenho uma granada, caralho! Porra, velho, eu tenho uma granada, desvio, caralho. Não tem um botão rápido pra jogar a granada, você tem que apertar o 3 e jogar a granada, entendeu? Vamos lá. Aqui, ó, você inicia com duas armas, uma submetralhadora, que eu não sei que arma é essa, e essa DSSK, a DSSK-H, eu acho, pelo formato dela, ou é o que é essa arma? Eu não sei o que é essa arma, eu sou ruim, eu não sou bom de decorar nome de arma, não. Ó, o zumbi aqui, ó, o zumbi aqui, ó, o zumbizinho aqui, caralho! Ó, vamos lá, pega esses caras aqui. Ó, essas caixas aqui, vocês têm que quebrar. Elas dão material pra você fazer craft, no caso, pra você criar itens, né, material pra criar itens, ou dinheiro, vamos ver? Ó, ganhei um iron. Iron é pra criar itens, então é bom. É bom vocês farmar, galera, fazer que nem eu tô fazendo aqui, ó, solo, alguns mapas assim, mais fácil, porque, com sorte, existe as armas de poder maior, que existe as armas normais, que elas são categorizadas na cor branca, existe as armas mais fortes, que já são categoradas com a cor verde, as mais fortes do que as verdes são as azuis, e as mais fortes do que... Ai, o bingegi! Pega ele! Ai, caralho, cadê o F? Não pegou? O F, galera, aqui, é a execução do jogo, ele é muito apelona. Ela executa, ela mata qualquer personagem facinho, 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 quando você pega. Inclusive, no PVP, essa é a apelação desse jogo. No PVP, essa bosta desse jogo, o F humilha. Pronto, como eu tava dizendo, existem as armas mais fortes do que as armas azuis, que são as roxas, que são as chamadas de IUNIC, vamos chamar elas de armas únicas. É, tradução, né, se você me dá foda. E, no caso, tem as armas azuis, que são as Rhyg Zends, eu acho. E... Eu prefiro chamar elas de armas azuis. Eu sabia que isso era o que eu tinha, eles foram as infestas fullas infestas. Eu estou relado. O lugar está completamente infestado. Ó, tô aqui, primeiro mapezinho. Só fazendo a patrulha. Se bem que não deveria ser patrulha o nome desse mapa, deveria se chamar Extermínio. Fomos jogados aqui no Arapuca. Os caras mandaram a gente pra patrulhar, mas acabou tendo que exterminar. Olha aqui, caralho, ó. Ó, galera, o sistema desse jogo é bem diferentezinho. Existe a estamina, ó, em cima de um life lá embaixo, ó, 208 mil life. A estamina, o cara não corre infinitamente como era nos MR, não. E, inclusive, existe o sistema de correr que é diferente. Ó, tá vendo, ó. Aperta Shift uma vez e ele já começa a correr. Só clica o Shift novamente e ele para de correr. Como alguns jogos que existem por aí. A milha daqui é travada. Você aperta, ó, o direito. Aí, só aperta uma vez e ele trava. Agora você pode ficar sambando, tá, né, piruando, se segurar o direito. Isso é bom e ruim, né. Tipo, é bom pra quem se acostumou, né. Quando você se acostuma, é show de bola isso. Porque fica bem facilzinho. Tipo, na hora da cambada vir aqui, você só precisa pegar o Arap. Pegar o Arap. O que tem aqui embaixo? Nada, porra nenhuma. Vamos ver. Vem cá, se espota. Pra acertar um headshot na cabeça com essa submersoradora é muito difícil, viu. Ai, ui, ui, ui. Por que ela não tem mira? A mira dela é muito fechada. Quer dizer, muito aberta. Ó, tu viu, ó. Apertando o espaço, ele dá essa rolada aqui, ó. Tá vendo, ó. Gasta de estamina ali embaixo. Apertando o E, ó. Apertando o E, ó. Ele dá uma facada, mas gasta de estamina pra caralho. O personagem aqui, galera. Poder. Nível é poder. Bota isso na cabeça. Nível é poder. O cast faz frente aqui nesse jogo. Mas não é tão a frente da nossa, não. Existem uns métodos deles que foram preservados que tá bem interessante o jogo. No caso, toda vez que você termina uma fase, você ganha armas. Armas que vão de armas comuns, brancas, pra armas verdes, armas azuis e, quem sabe, armas uniques, que são as roxas. Eu vou chamar de armas roxas, galera. Eu gosto do nomezinho. Armas roxas. Pronto. No caso, quando você termina uma fase, com sorte você pode pegar armas foderosas, velho. E tornar seu jogo, seu gameplay, mais foderoso, tá ligado? Humilhando jogadores. Aqui é nível é poder. Não vou nessa cabeça achando que vão chegar aqui e vai ter que encontrar um pvpzinho, um pvp niveladozinho não, tá ligado? Aqui, realmente, quem tiver mais alto, quem tiver mais cash, vai falar mais alto. Mas, contudo, galera. Esses itens aqui, parece que os itens cash, eles têm um poder em si, mas eu não tô vendo esse poder todo não, ainda não. Vamos ver. Aqui, pra mais tarde, quando eu descobrir mais coisas, eu vou contar pra vocês. Essa série, no caso, não tem série nenhuma no canal. É apenas as gameplays desse jogo que eu vou fazer, evoluindo essa minha personagem, a Dragoazinha, daqui. Eu não vou prometer nada demais, mas com certeza vai ter um vídeo todos os dias que eu vou jogar essa porra pra caralho agora. Eu estou reloadando. Eu tenho que consertar as armas, ó. Gastei 187, ou seja, é um sistema de RPG, no caso, misturado muito com aquele sistema do Left 4 Dead, né? Quem jogou Left 4 Dead gosta muito e vai gostar muito daqui. No caso do Left 4 Dead consertar arma ou consertar... não. No caso é Dead Island. Quem é muito viciado em Dead Island vai viciar nesse jogo, velho. E aqui, galera, tem um sistemazinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, TPSzinho, com margem não é travada. Aqui, não é, velho. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui, você troca, tá ligado? Se estiver puxando na marotagem aqui, ó. Tipo, eita, pô, troca aqui. Aí, pá. Ó, a música, a música, o clima dessa música, galera. Esse jogo, a triste nota desse jogo é impecável. A única coisa ruim desse jogo que eu achei até agora é a minha placa de vídeo, galera. Ai, minhas funções são todas travadas. Ó. Veja, eu boto, tá ligado as coisas? Não tem, ó. O meu shader não pega no right. Eu não posso habilitar o anti-alizer. Eu não posso mexer no light reflexo no effect. O vertical sync eu posso até mexer e ligar ele aqui, mas fica tão ruim. Desce tanto FPS. Que, às vezes, galera, esse jogo parece ser feio, mas ele é muito pesado por conta da memória, assim, do processador. Porque é muito zumbi, galera. Esse jogo é um Left 4 Dead, pô. É um Left 4 Dead mesmo. Os zumbis são especiais. Tem zumbi especial que explora e tem... Ah, desculpa aí. Tem zumbi especial que explora, tem zumbi que corre, como esses aqui, ó. Os brancos. Eles, assim, ó. Level baixo, no caso, level baixo lá no easy. É bem easy, né? Como o mundo não sugeriu. Mas, no normal, assim, no difícil. Menino, isso aí é o terror. Do seu terror. Porque eles perdem a cabeça e continuam andando atrás de você. Ó, as caixinhas. Ó, iron. Pra eu craftar meus itenzinhos, galera. Porque os melhores itens desse jogo é craftado. Certeza. Porque todo jogo que tem estima de craft, os melhores itens são craftados. Então, vão economizando. Vão guardando seus... Ô, negão, feio. Ah, caralho. Ah, velho. Você tá blindado aí, negão. Ó, perdeu a cabeça, galera. Ó. Perdeu a cabeça, cara. Tá vivo. Nossa. Pode, gado. Tem que sempre olhar pra trás. Galera, o bom de jogar solo é que a dificuldade é um pouquinho menor. Quanto mais gente de maior nível tiver na sala, a dificuldade se nivela. Ou seja, vai ser muito mais difícil quanto maior for o nível da galera. Eu aconselho pra vocês, quem quiser upar rápido, é upar junto com os caras de level alto. Por quê? Eles atraem os bichos mais fortes que dão mais XP. Tá ligado? É muito massa isso. Você, tipo, como é level alto, você nunca se enjoa 100% das fases, porque sempre vai ter desafios. Porque os bichos, eles vão vir nivelados a você. Eu estou reloadando. Fazer a varredurazinha direita, porque eu sou muito pobre. Ó, galera. De vez em quando, os caras bugam, passam pelas portas, passam pelas paredes. Vocês têm que ficar atentos a eles. Atento a isso. Vou pegar a balinha aqui. Ativar o trânsito, ok? Corre. Ativar o inglês, galera. Aprenda o inglês, galera. É bem básicozinho aqui do jogo. Vamos lá, vem aqui. Ai, ó. Surpresinha. Sempre tem essa linha aqui nessa porta aqui, ó. Ah, perca espaço aqui. Solta ela, caralho. Ai, foi. Ai, sai daí, puta puta. Fazer o limpo aqui. Eu não vim pra patrulhar, não, porra. Eu vim pra exterminar, caralho. Me enganaram. Eu vou matar o cara que me jogou essa missão aqui, viu, seus filhos da puta. Vou voltar e vou fuzilar esse tiro da puta desse comandante. Comandante de merda. Me mandou vir patrulhar. Eu tive que vir exterminar, filho da puta do caralho. Ai. Eu só vou dizer a ele assim, hein. Olha, comandante. Eu não vou lhe matar, porque exterminar dá XP. Bora, caralho. Olha, essa partazinha aqui, ela é bem interessante. Quando você tá aqui em parque, você tem mais de um cara na parte. No caso, mais de você. Vem uns casulos que vem por visto que explode. Aí torna isso um jogo bem mais dificilzinho, tá ligado? Porque esses casulinhos é apelação pra caralho. Olha, galera. Eu vou mostrar a granadazinha. A granadazinha do pé do zumbi. Eita, porra, sou muito bom de granada, cara. Pô, eu sou um granadeiro, porra. Eu sou um granadeiro nato. Ah, eu vou mostrar o rifle de assalto. O rifle de assalto já é categorizado por ter uma mira melhor. Tá vendo? A miradelhazinha, ó. Pra pegar, pra acertar o HS na cabeça. O bicho tá vivo, cara. Tu viu ali? Ó, HS na cabeça. Se bem que o bicho é borrachudo pra caralho. Esse zumbi é mais borrachudo que minha avó. Ai, não morre fácil, tá de graça. Eu não vim aqui pra patulhar. Eu vim aqui, ó. UF, UF, galera. UF. Eu não vim aqui não pra... Vai daqui, filho da foda. Olha, eu vejo como ela é forte, nas pernas. Ela fica ali em pouso, o zumbi. Ué. Ó, se liga aqui, ó. Tem uma mafiazinha aqui, ó. Sempre tem uma neguinha que vem pro trás, mas você tá de vacila. Pode vacilar aqui não, ó. Ganhei um fabric. Fabric deve ser pra fabricar. Ué, sempre de olho atrás. Esse jogo é filho da puta. Olha, eu vim aqui. Tá de boquê, tá de pozinha. Olha como é bonito esse cenário. Esse cenáriozinho, galera, ele é feio do meu PC, mas com uma placa NVIDIA, ele tem uns efeitos ligados que tornam ele bem mais bonito, tá ligado? É porque realmente, esse jogo foi feito pra me fuder. Eu tenho uma rádio, galera. A minha rádio é muito foda. É de 2 gigas, 256 bits. Mas... É rádio, né? Rádio, é rádio. Rádio sofre preconceito pelo mundo afora. Quem sabe eles não corrijam isso. Eles me deixam ligar meu efeitozinho. Vamos mandar... Olha, cuidado com os carros, galera. Quando você estoura a tira no carro, o carro vai e pega fogo e ele começa a fazer um barulhzinho. Cuidado, se você estiver muito perto, você morre. Isso, na dificuldade maior, no caso, a challenge, é sua morte. Uma caixinha. Uma caixinha pra pegar febre. Febre, que vamos embora. Vamos lá. Pegar uma balinha aqui, porque vai vir... Galera, essa partezinha final, você domina esse posto de gasolina aqui. E tem que protegê-lo. Protegê-lo pra que as pessoas... Quer dizer, protegê-lo pra que o seu grupo, no caso, venha lhe salvar. Que a sua missão aqui era só patrulhar. Aí você veio pra exterminar. Tá ligado? Praticamente, você veio patrulhar. Mas chegar aqui é pra exterminar. Aí os caras vêm salvar você, velho. E você, pra sobreviver, você fica coado nesse posto de gasolina esperando ajuda. Aí começa a vir zumbi. Ó, zumbi pra caralho, velho. Aí vem zumbi, 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 zumbi. Mata de um lado, mata do outro. Eu vou ensinar a galera como é que é um jeitinho bem facilzinho de você conter essa horda. Ó, você fica aqui primeiro no começo. Cuidado com os que bugam, passam pro dentro do rádio. Esses aí são os zumbi gaspazinhos, zumbi gaspazinhos. Ai, daqui, nego, filho da puta. Ó, fica de um lado, um de um outro aqui. Tá ligado? Só na marotagem, por enquanto. Fiquem cuidado, me leve, porque eles vão começar a correr acima de você. Mas logo, logo, eles começam a visualizar você de longe e corre mesmo. Corre como se não tivesse amanhã. Ó, ó, começou a musiquinha. Começou a musiquinha, começou a correr, ó, até lá. Vai aumentando antes de cuidar deles. Isso tem que ficar de olho. Quando você estiver muito difícil, você faz isso aqui, ó. Pula a janela. E eles vão ser forçados a rodear lá pra cara do caralho pra trás de você. Aí você dá um limpo aqui, né, dessa partezinha, espere os caras virem. Sempre fica... Sempre fica... Ó, fica assim, ó, esperando eles virem. Porque quando eles virem, ó, você vai e corre de novo, ó. Vai e pula. Aí eles vão lá na cara do caralho, arrudear de novo. E fica nesse cabaré, tá ligado? Isso é fundamental, galera, porque tem uma parte final desse mapa aqui que vem um zumbi branco, que é o zumbizinho corredor. É o maratonista do caralho. Aí você vai, tá louco. Aí, ó, quando eu aglomero, vocês voltam. E fica nessa putaria, tá ligado? Esperando. É bom eu pegar a cena aqui, ó, porque ele vem com linha reta, ó. Ó, aí, ó. Aí você sai. Aí vai de novo lá. Aqui, galera, o life é infinito, igual os MRzinho. Você vai, né, espera só o tempo de ele dar, né, delay o life. Ó, né, tá encomendando já aqui. Aí você vai. Quanto mais a música começa a pegar pesada aí, mais difícil vai ficar. Fica de olho, fica de olho, fica de olho. Uh, o red shot tá na cabeça. Aí, ó, você vai. Ó, aperta o espaço lá. Dá uma corredinha marota. Ó, tá vendo? Começou, ó. Ó o barulho que eles fazem. São eles, são eles, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. Se liga, se liga deles, se liga deles. Eles tão vindo, eles tão vindo. Eles bugam as paredes de vez em quando. Você vai e corre pro outro lado. Pega essa tua janela, tá ligado? Pra evitar. Ó, tá vendo? Se liga, se liga, se liga. Tá vendo aí, lá aqui, ó. Pá. Zorbezinho do capeta. Se fudeu, caralho. A galera, minha galera, minha camada chegou, porra. Uh. Vá, madocon, porra. É sempre esse clima, galera. Quando vocês fazem o mapa, a sua patrulha, no caso, o seu grupo especial, que eu esqueci como é o nome dessa galera aqui. No caso, você é um grupo especial de mercenários com os MR, muito loucados, tá ligado? Você é como se fosse um super mercenário. Super mercenário. Aí, ó. Sempre esse clima aqui, ó. Tá vendo? Chega a galera dominando o lugar. Aquele clima, tipo, vencemos, porra. Pronto, galera. A brincadeira do jogo é aqui, ó. Ó. Essa aqui é a probabilidade, ó. Arma azul. Arma azul é arma foda. Arma azul é arma foda. Vamos lá, vamos lá. É tudo da sorte. Eu tenho esse meu alvo aqui. Meu alvozinho da sorte. Aí eu peguei muita coisa boa aqui nesse alvinho. Tem as verdes, tem as brancas e tem as azuis. As azuis são as, como eu tô falando, né? Right Grand. Olha. Não peguei ela, tá vendo? Ó. Por azar, ela tava lá no final. E eu peguei uma arma branca merda, tá ligado? Ó. Minha tranquinha, véi. Uma minigun. Merdinha. Aí tem as verdes, ó. Tem um Revolve, que era uma lancha. Que é pra, no caso, lança granada. Tem uma snipezinha foda-rozinha aqui. Tinha também outra lancha. Granada, lança granada. Tem um escudo, tá ligado? Existe classe desse jogo? Eu vou explicar melhor depois, galera. Esse vídeo é só pra você conhecer como é que é o jogo. Vou ficar por aqui. Valeu, valeu, valeu. Vamos jogar, vamos jogar. O link vai estar aí embaixo, viu, galera? O link pra baixar essa porra e jogar tá aí embaixo. Valeu, valeu, valeu. Valeu.